Longe as you hold me down, 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 I'm gonna get down. Alguém sabe por que o Gustavo tá demorando tanto? Ah, boa tarde pra você também, Nicole. Tô nervosa, Steph, não pega no meu pé, vai. Ah, eu acho melhor mesmo eu verificar o que tá acontecendo lá em cima. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se comporta melhor e seja mais educada com seus convidados. É legal. Com licença, meu Deus. É verenda? Não, Papa. Cecília. Que? Que bom que você tá aqui. Oi, Sr. Gustavo. Eu rezei a noite toda pela saúde da Doce Maria. Como é que ela tá? Ela estaria bem melhor se você fosse mais responsável. Cecília, por que minha filha saiu correndo? Viola, não consegue nem falar. Tô quieta pra não falar nenhuma besteira. Desculpa aí, mas eu não como carne vermelha. Nem risoto. Não? Se não gosta, deixa. Sobra mais. Ô, moleque sortudo. Se não fosse Juju, você não ia aparecer em lugar nenhum. A Juju acredita em mim. Ah, a Juju deveria virar santa. Sabe que no colante toda hora ela fala... Tadinho do Zeca. Eu não preciso da pena de ninguém. A Juju me ama e você tem inveja disso. A Juju estava muito ruim. Eu não consegui nem entender o que ela estava falando. Muito conveniente, né, Nicole? Está baixo o tom. O que você queria era não perder o passeio com um otário aqui. As pessoas estão olhando. Pouco me importa se as pessoas estão olhando. Quando o que eu tô falando é a verdade. Você é um mal educado. Você é uma irresponsável e egoísta. Você é um maluco, você é um maluco, você é um maluco, 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 um maluco.